Oi, gostonas! Tudo bom, gente? Hoje eu vim trazer pra vocês esse penteado aqui, que é um rabo de cavalo, mas é um rabo de cavalo diferente. Porque ele tem uns truquezinhos na hora de fazer e que o resultado final fica assim. Lindo, né, gente? Amei. Gente, eu amei esse rabo de cavalo. Achei ele lindíssimo. Dá um resultado diferente. Inclusive, quem usa muito esse penteado é a atriz Lucy Haley, que ela faz parte do elenco do seriado Pretty Little Liars. É muito difícil falar, só tem que falar devagarzinho. E ela usa sempre esse penteado, tem a marca registrada dela e várias outras famosas também usam. E agora eu vou ensinar pra vocês como que faz pra vocês saírem também arrasando com mais famosas. Tá bom? Então se você quiser aprender como fazer esse rabo de cavalo diferente, mais sofisticado, é só continuar assistindo. Um beijo e vem comigo. Bom, meus amores, então vamos começar. Como eu sempre digo pra vocês, eu começo a fazer o penteado lá no chuveiro. Sempre digo isso, né? Todos os vídeos. E a dupla que eu usei hoje foi essa aqui de clear, fusão herbal e cuidado total. E o legal, gente, é que eles possuem 10 nutrientes que alimentam o meu couro cabeludo, deixando o cabelo super incrível e hidratado. E agora, gente, a minha dica é que vocês usem uma mousse. Essa aqui que eu usei é de 3C6, é extra firme. É bacana você usar a mousse porque ele estrutura o cabelo, sabe? Faz com que a sua onda fique certinha e dure a noite inteira. No meu caso, eu já apliquei essa mousse antes de fazer o bimbeniz, tá? No cabelo eu passei o bimbeniz rapidinho só pra dar essas ondas no cabelo, porque no resultado final fica muito mais bonito. Então, antes de fazer essas ondas, eu coloquei uma quantidade, tipo, metade de uma maçã, digamos assim, de mousse e coloquei no cabelo inteiro enquanto ele estava liso. Depois fui fazer o bimbeniz e é assim que eu usei. Bom, o que a gente vai fazer é o seguinte. Pra começar, eu vou pegar toda essa parte do cabelo lateral e vou separar. Um pouquinho atrás da orelha eu separo e do outro lado eu faço a mesma coisa. Eu passo o dedo aqui, separo e coloco pra trás. E daí, pra facilitar, essas partes aqui eu vou prender com grampo. Vou pegar grampo assim, ó. Daí eu vou prender só pra não me atrapalhar na hora de fazer a parte de trás. E agora, gente, aqui nessa parte de trás, a gente vai fazer um rabo de cavalo e a gente vai prender ele aqui. Só que antes disso, eu vou separar esse rabo de cavalo aqui de trás em duas partes. E agora eu vou pegar uma escovinha qualquer e vou começar a desfiar aqui atrás pra ir dando o volume. Assim, ó. Pronto, gente. Desfriou. Agora você vai juntar todo mundo aqui, ó. Dá uma alinhadinha com a mão também aqui em cima. Pra você ver se os fios estão certinhos. E agora você vai pegar com o elástico e você vai prender esse seu rabo de cavalo. Prontinho, gente. Agora a gente vai arrumar a parte da frente do cabelo. E daí, pra dar um toque nesse penteado, pra deixar ele ainda mais diferente e charmoso, a gente vai fazer algumas trancinhas, porque no final, quando joga o cabelo todo pra trás, dá um efeito lindo. Ó, pega uma mechinha aqui do cabelo, aonde você quiser, nessa parte que a gente deixou sobrando, e você vai trançar normalmente. E do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Prontinho, gente. Feito isso, agora a gente vai pegar essa parte do cabelo e a gente vai jogar aqui pra trás, por cima do meu rabo de cavalo. Assim, ó. Agora eu vou pegar um grampo e eu vou deixar essa mechinha fixa aqui. E no caso, gente, eu deixei a trancinha solta, porque no final é que ela vai dar o detalhe do penteado. No outro lado, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou separar a trancinha. Ó. E vou trazer também pra cima do elástico. E agora eu prendo. Pronto. E agora pra finalizar, a gente vai pegar nossas duas trancinhas e a gente vai, ó, cruzar aqui em cima do elástico. Tá vendo que eu acho que nem tem mais elástico. Posiciona, pega um outro grampo e agora você prende. E o resultado final fica assim. E pronto, gente. Esse foi o nosso penteado de hoje. Eu adorei, gente. Achei ele lindo, achei ele com um visual mais moderno. Adorei. Espero muito também que vocês tenham gostado, que vocês consigam fazer. E que vocês usem aí pra ir pra festa ou qualquer outro evento especial que você tenha. Não se esqueça de se inscrever no canal All Things Hair. Pra vocês acompanharem todos os tutoriais de cabelo que a gente posta lá. E se você conseguir fazer esse penteado, tira uma foto e posta na internet colocando a hashtag All Things Hair. Pra gente poder ir acompanhando o que vocês andam aprendendo com a gente. E agora a Bia vai embora, gente. A Bia já chega aí agora. Um beijo. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.